Eu tenho a esperança de que eles passem a achar, se não achavam antes, passem a achar que realmente o nosso papel não é o de protagonista político. O nosso papel é esse, de agente de importância, agente político em sentido amplo, mas não de agente que recebeu o abono, o voto da população para tomar decisões em nome da população. O que a gente faz é procurar aplicar aquilo que o povo, que os cidadãos querem que seja efetivado no momento em que os seus representantes, uma democracia representativa, decidem por uma determinada linha de conduta. Quem tem essa atribuição é o próprio povo, definir os seus rumos. Como é que nós vamos implementar os valores que nós pusemos na Constituição? É isso que os representantes do povo fazem. Mas por quê? Porque isso, na verdade, seria uma decisão do povo. Uma democracia, imagina uma água imensa de 200 milhões de pessoas, seria inviável. Nós temos os representantes que têm essa legitimidade de decidir em nome do povo e têm uma responsabilidade política no sentido técnico, porque se o povo não concordar com as decisões, se houver um divórcio de ação com vontade popular, o sujeito vai sair da política, não vai ser mais reeleito. Em alguns casos pode sofrer um impeachment, enfim. O fato é que quem toma essas decisões é o representante do povo que responde ao povo. Nós não, nós somos técnicos. O que nós vemos? Se aquela decisão do povo, na hora de instaurar uma política pública, se ela está de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. O que não é muito difícil, porque a Constituição é bastante ampla, propositadamente bastante ampla, para permitir que a cada instante se tomem as decisões que são necessárias para os desafios de cada instante. O que nós vemos é que essa política corresponde ao desejo do Constituinte? Está no campo de ação, da margem de liberdade que o Constituinte quis, que o legislador, que o executivo tivesse? Está. Então, não cabe a gente dizer, mas eu preferia uma outra. Eu acho que a escolha deveria ser diferente. A gente não está num regime de sábios. Nós não somos os reis filósofos do país. O que a gente faz é aplicar o que o povo... Isso é algo muito perigoso, quando a pessoa se encanta tanto com a sua própria formação, com a sua inteligência, com o seu conhecimento do mundo, e diz assim, eu sei melhor do que o povo deve querer. Isso não funciona numa democracia, ainda mais se a pessoa faz isso com arrogância, com o espírito de imposição a todo custo da sua vontade. A gente já teve períodos na história de regimes desse tipo que não funcionaram. Mas o que nós temos que fazer, então? É aplicar essa política, atuar para que ela seja implementada dentro do conjunto das nossas competências. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.